Senhoras e senhores, programa Vai Lá Sabido. No vídeo de ontem eu falei pra você sobre sempre querer ajudar o próximo, né? E é melhor você ajudar o próximo quando ele tá bem próximo, né? Porque não tem como ajudar ele quando tá longe, né? Foi uma piada? Sim. Foi boa. Mas a gente vai tentar ajudar alguém também que está distante. Hoje eu meto aqui a cara no vídeo pra falar com essa jovem. Como é que é seu nome? Meu nome é Anny Grazielli. Anny Grazielli, né? Pode ter uma mania de botar dois nomes pra encher logo na certidão de nascimento, né? Pra preencher. É Anny Grazielli de quê? Oliveira Botelho. Quatro nomes no nome só, viu? Anny Grazielli... o quê? Oliveira Botelho. Você é natural de qual cidade? Goiânia e Goiás. Aí veio pra cá, pra Mara Rosa. Sim. Deus quando nasci, né? Só nasci e vim pra Mara Rosa. Então, tem 35 anos. 35 anos. Você tem filhos? Dois. Dois rapazes. Tem marido? Tenho marido. Ô glória, senhor, tá vendo? É porque me ligou um rapaz de madrugada que ele tinha quatro filhos, tava desempregado há dois anos e a mulher foi embora. Quase que eu perguntava. E eu? Foi eu que fui com os meninos? Não, porque geralmente o homem sempre faz e... Aí você mora há 35 anos aqui em Mara Rosa. 35 anos em Mara Rosa. Só que eu estive um tempo fora, né? Casei, fui pra Goiânia. Depois morei dois anos e meio em Goiânia, fui pra Belo Horizonte. Morei mais dois anos e sete meses. Em seguida fui para Portugal. Morei oito anos e meio. E tenho sete anos, vai fazer esse ano que retornei pra Mara Rosa. Você é uma cigana, né? Saiu viajando o Brasil inteiro. Você começou aqui no Brasil, foi parada. Que diacho tu foi fazendo na Europa, mulher? Ué, conhecia coisas novas, né? Ela procurou a gente aqui, de tanto viajar por aí, agora você procura uma pessoa, é isso? Isso, eu procuro uma pessoa. Uma pessoa que, como se diz, pra mim, eu preciso saber quem é, realmente, né? Faz quanto tempo que você não vê essa pessoa? Deus, quando a minha mãe tava grávida. Como eu disse, o homem só faz e sai fora, né? Há 35 anos você não sabe quem é o autor desta obra-prima. Com certeza que não. Eu vim aqui pedir a sua ajuda justamente pra isso, pra ver se a gente encontra ele. Senhoras e senhores, traduzindo, sem códigos, ela está em busca de saber quem é o pai dela. A sua mãe nunca deu pistas? Muito poucas. Mas ele reside em Goiânia, Belo Horizonte, Portugal? Ela, pelo menos, deu uma dica de onde ele era? Deu, porque assim, na altura, em 83, a minha mãe foi para Uberlândia, Minas Gerais, um tempo, né? E ela não falou qual foi o tempo, e isso ela conheceu o meu pai. E nisso, tiveram um relacionamento, e ela ficou grávida de mim, e ela teve que vir embora para Goiânia, que meu avô ficou doente, e ela teve que cuidar do meu avô, e ela veio pra cá, estava grávida de mim por três meses. E depois disso, a última comunicação que ela teve com ele, foi pelo telefone, ela trabalhava em uma confecção de roupa. E aí o patrão começou a encher o saco dela, vamos dizer assim, né? E ela teve que parar a comunicação. Mas eu acho que também foi um pouco parte dela, que acho que ela ficou um pouco com medo também dele vir atrás e, né? Queria tomar você. É porque mulher, às vezes, também tem isso, né? Não, eu vou empuxar, eu vou criar sozinha, né? Eu vou me virar. E depois o negócio aperta, e aí eu tô falando que é o caso da mãe dela, tá bom? Que tem muitos que fazem assim. Minha mãe, eu tenho somente que agradecer, que ela foi muito guerreira, me criou sozinha, me deu uma educação ótima, excelente, sabe? E eu só tenho que agradecer pela força dela, por ela ser uma guerreira. Eu queria entender como foi que ela conheceu ele, pra gente achar uma pista dele. Chegou a dizer como é, onde ele morava, como ele era. Tiveram um relacionamento de alguns meses, e não foi um relacionamento de muito tempo, acho que foi na base de uns seis, sete, oito meses, não foi de um ano. Como é que eu posso falar? Ela é emprenhou. Ficou buchuda. Ela me fala que eu pareço muito com ele, porque assim, a minha amiga tá ali, não parece com a minha mãe, parece muito pouco, parece com ele. O nome dele. O nome dele, o nome dele. Que ela lembra que, no caso, é João Ferraz. Aí ferrou isso mesmo, porque o nome de João, entendeu? O João aí ferrou isso mesmo, porque... Já imaginou o quanto de João que tem aí? Agora saiu daqui que é o João do Forró Perfeito, imagina. Tanto nome, se fosse um nome, não é o nome, mas João... Fala, meu Deus do Senhor! Oh, Deus! João Ferraz. É de Uberlândia mesmo. De Uberlândia. A família dele é toda de... No caso, é mineira. Na altura, minha mãe conversava muito com uma irmã dele, que chama Sirlene. Opa! Aí já começou a ficar marmelhote bom. Que é um nome que já não é tão comum, né? Como é o nome dela? Sirlene. Só sei esse nome também. Não sabe mais nada. É, Ferraz, né? Deve ter o sobrenome que é Ferraz. Uma mulher com o nome de... Sirlene. O que é mulher? Sirlene. Ave Maria. Mas tem mais irmã. Tem irmã. Ah, tem irmã. Ah! Ela não lembra que ela conversava menos, conversava mais com essa Sirlene, né? E outra coisa, na altura, ele era gerente das lojas Migs Móveis. Migs Móveis. Hoje, não é mais. Hoje é Ricardo Eletro. Tá começando a ficar mais melhor. Isso foi em 83, viu? Porque ele era gerente. Peraí, peraí. O nome, então, da sua tia é Circo, né? Sirlene. E o nome das outras, você não sabe? Não lembra. Ela não lembra. Bom, geralmente, quando o pobre coloca o nome dos filhos, ele coloca tudo rimado, né? Sirlene, Sirléia, Sirlayde. Como é? Acerola, né? A obra é uma coisa triste. Quando ela teve o caso com o seu pai, foi? Isso, foi em 83, foi em 84. Que era uma época onde as mulheres sonhavam que o seu príncipe amado chegaria num cavalo branco, né? Hoje ele tem que vir com uma carteira, né? Cheia de dinheiro, uma conta bancária, né? Que ele venha sem cavalo, mas que ele venha com algum transporte que mulher não quer andar a pé. Com certeza. Então. Opa, mano, não pode perder, não. A mãe de Deus pertence. Seu menino, então, olha aí os dados. Eu vou repetir novamente. Quer dizer, ela, que o nome eu não decorei. Como é que é o nome da sua tia? Sirlene. Sirlene, da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Não, é Uberlândia, Manaus, né? Oxa! O nome, então, da loja que ele trabalhava na época, onde ele era gerente, como era o nome? Lojas Mig, móveis. Olha aí, então hoje é Ricardo Eletro. Hoje é Ricardo Eletro. Sua mãe nunca tentou entrar em contato? Ei, o filho da mãe, vem cá, tem uma filha aqui que é tua. Nunca tentou nada? Não tinha nem como, porque, assim, o máximo que ela lembrava, assim, do nome dele era só o João Ferraz. O outro tem outro nome, só que ela não lembra. Minha mãe tá com quase 60 anos, vamos dizer, faz 60 anos agora em abril. Então, eu achei muita coisa e ela focou, foi o quê? Em cuidar de mim, logo em seguida perdeu o pai. Então, ele tentou ligar lá na, igual te falei, onde ela trabalhava e não deixaram eles se comunicar mais. E aí, depois disso, ela cortou, nunca mais teve nenhum... Tipo de contato. Atenção, o senhor João Ferraz, a sua filha está aqui, hoje mora em Mara Rosa, é uma menina muito bonita, entendeu? Trabalha hoje no móveis Santa Maria. Isso, eu tô muito feliz, ela é o patrão. Top. É, quer dizer, seu pai trabalhava, então, no móveis, hoje você também trabalha no móveis. Eu tô trabalhando no móveis, só há sete anos nesse ramo aí, ó, tá vendo? Tanto que é bom. Até nisso já dá uma coincidência. Olha aí, vem a conhecer, hoje você tem o quê? O que é que ela tá fazendo os negócios? Ela tá me falando que, assim, eu tenho uma identidade que é aqui, ó. Tá vendo meus dois dedos aqui? Tá vendo? Minha mãe falou que é os dedos do meu pai. Na minha família não tem ninguém com isso aqui, ó. Tá vendo? Ah, quer dizer que todos da tua família, cada um tem quatro dedos, só você tem cinco em cada mão. Todos tem cinco, só que a identificação é essa, tá vendo? Agora que eu entendi. O dedo é torto, assim, meio tortinho, assim, né? Tá vendo, ó. Ah, entendi. Eu pensei, puxa, eu tomei um susto, eu pensei que cada um na família dela tinha só quatro dedos, só ela tinha uns cinco em cada mão. E o que é que eu vou falar que eu não sei? Essa jovem aqui está à procura, seu menino, do seu pai, que mora em Minas Gerais. Quer dizer, hoje não se sabe, de repente ele deve estar morando em outra cidade, né? Isso, até na altura eu te perguntando, minha mãe, ela me falou que ele tava com... querendo mudar pra São Paulo. Quem sabe que mudou pra São Paulo, né? Ah, então essas mudanças de viajar, tá no sangue mesmo, né, de vocês, né? Ah, isso, nós gostamos de viajar, conhecer lugar novo. Cansei. É, foi embora. A gente tem um alcance muito grande, e sabe que você que tá aí do outro lado, de repente pode ajudar essa moça, que há 35 anos, ela nunca, você nunca viu nem foto do teu pai. Não. Na altura minha mãe estava com o senhor, e ela falou que tinha uma foto, e ele rasgou. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Assim, na altura ele te dou... Ciúmes é uma de graça. E foi, pegou e rasgou a foto. A única foto que ela tinha dele, a única, tinha que rasgar, né? A única imagem que a gente poderia exibir, então, não tem. Não tem, não tem. Eu não sei mais nada, só isso aí mesmo, que é o nome dele, só João Ferraz, e quando ela veio embora, ela tava grávida de mim, de três meses, e depois disso a gente não sabe mais nada. Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos sombros a graça de um pai Agora eu vou fazer uma pergunta pra gente encerrar, porque a Kézia, ela tem mania de dormir, ela fica futricando a vida dos artistas, sabe? E geralmente alguns artistas que se vão, o melhor de quando o artista parte nem é a saudade, é o rachachá, entendeu? Que famílias brigam por causa do amor real, né? Eu vou fazer uma pergunta que muita gente vai dizer ali. E se seu pai hoje, você tá preparada pra tudo e qualquer coisa que vier? Com certeza, porque assim, a gente tem que saber quem é o pai da gente, não interessa, não vem falar assim, ah, você tá procurando seu pai por causa de vida financeira, não, eu quero saber quem é o meu pai, às vezes ele pode estar passando do meu lado e eu não sei quem é, tem todo o direito de saber quem é ele. 35 anos? 35 anos, vai fazer com 36 agora. Então, se alguém lá, as suas tias ou sei lá quem, a esposa dele de repente tá vendo isso, porque geralmente mulher só sabe hoje pela internet, né? Ele chegar agora e falar, olha filho do Aega, tu tem uma filha lá, 35 anos lá no Goiás, você não tá atrás de dinheiro, de partilha, de bens, não. Graças a Deus eu tenho minha vida tranquila, eu tenho minha família, eu tenho meu marido, tem a minha mãe também que vive tranquila, minha família é toda organizada, graças a Deus. Eu não tô atrás de dinheiro, viu gente? Não precisa pensar, ah não, tô tranquila, viu? Não precisa, eu só quero saber somente quem é ele. Só isso, tá bom? E pra encerrar, olhando naquela lente, vamos lá, que nós temos um Deus maravilhoso. O meu Deus é o mesmo teu Deus, é o Deus de que tá ali, do outro lado, aquela pessoa que tá vendo. Se ele estiver assistindo agora, você nunca viu teu pai, o que você falaria pra ele olhando pra aquilo ali? Olha pai, é o seguinte, eu sei que talvez não foi erro seu, talvez não foi erro da minha mãe. Sei lá, pode ter sido destino, né? Talvez. Mas assim, ou se você estiver me vendo, se a... Por favor, entre em contato com a gente, a gente tá aqui, eu tenho dois filhos, seus netos, tá? Não tem interesse de nada. Vem, procura a gente aí, por favor, tá? Só quero conhecer vocês. Se eu tiver irmão, que eu acho que eu tenho irmão, com certeza eu quero ver a minha família, eu quero ver os meus parentes do seu lado, no caso, os meus tios ou tia, né? Por favor, aparece aí. Eu quero preparar você pra qualquer coisa. E se porventura chegar aquela notícia que a gente não espera, dele já ter partido? Fazer o quê? Estamos preparados. Eu tenho irmão, né? Com certeza tem irmão, ou irmão, não sei. Vamos, né? Eu quero conhecer, eu quero conhecer a família, principalmente. Você quer saber quem é? Quer saber quem é. Ver o rosto dele? Eu quero ver o rosto dele, se for, se tiver falecido, pelo menos na foto, né? E ver a minha família. Quero ver, quero conhecer. A minha mãe morava no bairro Tibere, e lá era na avenida Ataíde, Ataíde de Deus, uma coisa assim, mais ou menos, não sei se tem bem, é Ataíde de Deus, uma coisa assim, tá? E Deus operando já tem até o nome da rua, tá vendo? Pois é. A Deus já tá até na rua. É, é a Avenida, é Ataíde de Deus, e tem alguma coisinha que agora tá me faltando aqui, que é muita coisa, é muita informação, então a gente tem que ir devagarzinho, porque senão... Calma, calma, que ainda tem dois meninos que precisam, então tu vai chorar, a Kézia vai chorar, a Loura vai chorar, todo mundo vai chorar aqui, aí lascou, entendeu? Mas senhoras e senhores, eu encerro aqui dizendo pra você, que nós estamos num mundo hoje de desigualdade, aonde filho não respeita pai, aonde pai não respeita filho, aonde pessoas brigam por bens materiais, pessoas brigam por valores e questões pra garantir o seu espaço. Essa jovem aqui, 35 anos, ela nunca nem viu a cor, não sabe nem os olhos, o cabelo, ou como ele é. A única coisa que ela quer é apenas saber quem é você, onde você está. Se porventura ela já está preparada pra uma outra notícia, o que ela quer é que é 35 anos, gente. Não são 35 dias, 35 anos. Se você tiver uma notícia, eu não vou colocar o telefone dela, porque existem muitas pessoas má, existem pessoas que têm um coração do satanás, sabe? O satangôs parece que roda alguns elementos de mar, de maríndole. Então, a gente vai fazer assim, eu vou colocar o e-mail do programa, eu peço pra ninguém ficar ligando pra loja do Móveis Santa Maria, tá bom? Cuidado, trote é crime. Isso aqui é uma filha, é um ser humano, que podia ser você, à procura de um pai, que há 35 anos hoje ela está aqui, está bem, construiu uma família, só quer saber quem é você. Mas nós temos um Deus que é maravilhoso, eu tenho certeza que vai tocar o coração de alguém, de um dos seus tios, vai entrar em contato conosco, porque Deus, Ele age assim, Ele se manifesta de maneiras estranhas. Tá bom? Certeza, muito obrigada. Não, eu que tenho que agradecer, tá bom? Senhor, por favor, ajuda aí, tá? Ajuda a gente aí, que vocês puderem, tá bom? Muito obrigada a vocês. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui, espero que essa novela tenha um final feliz. A gente só tem um nome grande, a gente não tem uma estrutura muito grande, mas quem sabe a gente não dá um jeito, né? Quem está vendo também isso aí, tentar trazer o pai dela, ou a gente dá um jeito também de ir pra lá, né? Nós vamos. A gente vai, né? Com certeza. Obrigado, Rogério. Senhoras e senhores, programa Elas Sabidas é isso, porque quem é sabido, senhor, tem um Deus maravilhoso no coração. Entendo. Valeu. Abençoa, senhoras, famílias, amém. Abençoa, senhor, a minha também. Abençoa, senhoras, famílias, amém. Abençoa, senhor, a minha também.